Muita gente fala assim, ah, meu sonho era ser comediante. Esses caras que subiram aqui, né? Ah, eu tô realizando meu sonho. Não era o meu sonho. O negócio é que eu fui demitida de todos os meus empregos. E eu roubei só de um. Poxa, gente! Não, sério, sem sacanagem. Eu morava no cu do Mato Grosso. É um lugar quente do caralho, parece a buceta do diabo. Úmida e quente. Aí eu passei na USP, caralho. Meu irmão, porra! Não tinha dinheiro pra viagem, nem pra morar em São Paulo. Falei, porra, eu preciso roubar aí uns três meses de São Paulo. Não roubei nem um real a mais do que essa necessidade. Hoje sou o quê? Uma pessoa formada, um mestre em filosofia, olha só. Preciso roubar mais. Ainda bem que eu tenho experiência. Mas eu fui demitida. Eu trabalhei no restaurante de uma cozinheira muito famosa, a Paola Carucela. A Paola Carucela. Que foi? Você tava lá? Vocês são cozinheiros? Eu trabalhei com a Paola. Não, eu não conheço ela. É, trabalhei, eu trabalhei no restaurante dela. E um, um doce? O nosso chefe tá igual a ela ou pior. É mesmo? Eles tão no Masterchef também? Não, mas... I don't know losers. Ah, você é chefe e você não tá no Masterchef? Que caralho é isso? É, você é comediante e não tá na TV? Vai tomar no cu. É assim ou não é? Você é contador e você não tá na TV? Eu te contrato, porque eu preciso de alguém. Vou fazer meu imposto. Trabalhei no restaurante da Paola. E eu sou uma pessoa literal. Paola falou assim, vou dar uma festa para os funcionários na minha casa. Pagarei tudo. Comida, bebida, pau. Boom. Yes, motherfuckers. Entendeu? Falei, pô, festa. Open bar, caralho. Open... Open bar, meu irmão. Agora vocês lembram que eu sou lá do cu de Mato Grosso, da buzeta do diabo. Vocês sabem o que é open bar pra mim? Eu levo a sério, meu irmão. O que é isso? Você tá de brincadeira? Eu tomei 18 caipirinhas de lixia. Isso tem 5 anos atrás. E eu nunca mais consegui comer lixia. Lixia? Digo não. Aí, caralho, tô lá. Open bar, caralho, tô aqui. Eu sou animada. Quando eu bebo, eu sou animada, galera. Quero falar, não. Eu sou aquela bêbada legal. Eu não tô iludida. Porque as pessoas pagam pra eu beber. Certo dela. Meus amigos. Foi assim que eu me sustentei na universidade. E aí, eu tô lá, 18 caipirinhas de lixia, quando eu tava ali na 17 e meia, vem o desgraçado do meu amigo com cigarros de maconha. E eu vou falar um negócio pra você. Eu e a maconha somos muitas amigas. Mas ela é uma amiga muito ciumenta. Se eu tô de amizade com álcool, ela fala, ha. Eu quero álcool fora daqui. E na hora eu falei, preciso vomitar. Só que foi uma coisa muito rápida, assim. Muito, muito assim, velocidade da luz, entendeu? Acho que preciso vomitar. E aí, eu comecei a vomitar na sala da Paola Carosella. E aí, eu comecei a ter a consciência. Eu estou vomitando na sala da Paola Carosella. Eu preciso correr. E aí, eu corri e comecei a subir a escada da Paola pro Carosella e comecei a vomitar mais. E aí, eu vi uma porta que eu achei que era o banheiro. Eu abri. Era o quarto da Paola Carosella. E eu vomitei tudo no quarto da Paola Carosella. Até que tem uma parte que eu não lembro. Aí, eu fui demitida no outro dia. Fala bem, né, cara? Porra. Eu não gosto de... Firma, faz a festa e quer que você se comporte. Porra, deixa de ser ridículo. Não seja patético. Firma. Festa é festa, caralho. É pra rodar os peitos, é pra... Porra. Porra, é pra engravidar sem querer. Caralho. Então, assim, ó. Paola Carosella pode estar julgando muito bem as pessoas no Masterchef. Mas, na vida... Talvez ela precisa ter um pouquinho mais de compaixão. Senhoras e senhores, eu sou Carol Jóquen. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto